Tô com paciência. Tá, mas eu vou te dizer uma coisa. Tudo que eu queria era ver o Moacir livre. Ah, tá, eu sei. Tu queria ter o criante de volta, né, sua sonsa? Não, não é nada disso, não, tá, querida? Até porque ele estava bebendo em outro bar, quando teve a confusão e foi preso. Meu Deus! Então é verdade, senhoras? Então é verdade? O Moacir foi mesmo em cana? Em cana ele vai todo dia, ele foi preso. Será que ele tá na mesma prisão do Pablo, hein? Não sei por quê. Porque se tiver, você vai economizar, meu bem. Vai pagar só uma condução e vai visitar dois presos de uma vez só. É mesmo, né? É. Olha aqui, eu sou avó. Ei! Olha aí, tu não faz isso, não. Olha aqui, eu não preciso pagar passagem, eu não pago passagem porque eu sou amiga do motorista da vó. Enquanto ele tá com a mão no volante, eu tô passando a marcha pra ele. E você não vai pagar o advogado pra ele, não? Fala sério. Se eu tiver que pagar advogado pro Moacir pagar os anos de pensão que ele me deve da Brit. Isso é verdade. Você vai ganhar uma bolada de dinheiro. Vou falar com os advogados, aí o advogado vê a Brit e não quer. Fala que não vai ser o advogado do diabo. Meu Deus! Mas é a tua filha a graça. Pra tu ver como tem amor envolvido. Tá? Depois eu te arrumo outro isopor, Jussara. Tá ficando bom, hein? Bom dia! Tchau! Uhuuu! 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 Olha aqui quem esses palhaças tava fazendo junta no banheiro. Eu tava raspando eles. Tem um lugar, tadinho, que ele não consegue chegar. Deixa eu ver essa paixa aqui. Trabalhoso. Essa palhaçada de se depilar com água quente. Se queimar esse chuveiro. Olha aqui. Aí eu vou... Não vou poder lavar a Chewbacca, hein? Mãe, deixa de ser mesquinha, tá? Por quê? E outra coisa. Quer saber, tu usou meus... Meus... Meus kits lá. Meu óleo de abacate. Meu óleo de coisa. Meu óleo de amêndoa. Kit pobreza, né? É kit reareza. Que é tudo de um real. Ô, mãe. Querida, me explica. Óleo de amêndoas pro cabelo, mãe? Não. Óleo de amêndoa pro sexo. Fique você sabendo que a amêndoa é apetitosa. Então o homem come e quer repetir. Com o ócio preso não vai ter nem com quem usar, mãe. E quem disse que eu uso com o ócio? Ô, mãe. Tô escutando, tá? Eu vou contar tudo pro meu pai. Eu já contei que eu não tenho medo de homem. Eu contei mesmo que eu queria que ele ficasse com ciúme de mim pra ele me pegar com força. Não adiantou de nada. O Zé Luiz não funciona mesmo. Que Zé Luiz, mãe? O piruzinho do teu pai, o Zezinho. Ai, que tristeza, mãe. Ai, tem dois afins. Que é o Luizinho. Zezinho e Luizinho. Sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou acender uma vela pro anjo da guarda do meu pai pra tirar ele lá da cadeia. E tu acha que anjo da guarda de mocinha trabalha com ele? É ruim, ele não dá cachaça nem pro santo, porra. Ele quer economizar pra ele beber. E outra coisa, Britney. Anjo da guarda não tem dinheiro pra tirar ninguém da cadeia, não. É. Ué, mas e se esse anjo da guarda assim tivesse um cofrinho? Não acredito, Britney, que você gastou as suas economias pra trazer esse cachaceiro de volta. Olha aqui, Maico. Ele é cachaceiro, mas ele é meu pai, tá? E eu devo parte da minha vida pra ele. E ele deve a vida inteira no bar. Isso é verdade. Ô, mãe, não tem assunto mais. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser e pronto, acabou. É totãozinho comigo, hein? Agora a casa é minha, eu também faço o que eu quiser. Acabou. O que você vai fazer? Pronto, acabou. Não te interessa. O que é isso, mãe? Acabou. Acabou, ninguém mais entra. Acabou. Mãe, eu não tô acreditando, mãe. Você vai deixar meu pai na rua? Vou. A porta que tava aberta, ele nunca quis entrar. Ô, mãe, pelo amor de Deus, você vai deixar meu pai no olho da rua? Ele pode ficar no olho do... Mãe! Mãezinha, você jura que não vai deixar esse homem voltar, né? Não, o Moacir só volta se o Zezinho funcionar. Como o Zezinho não vai funcionar, então ele não volta. Pronto. Pode esfarelar os ossos da mão de bater. Ô, mãe! Ah, porra, é sabelada dela. Por que que... Para de gritar, porra! Gente, abre aqui, caramba! Por que que aprendeu a gritar, porra? Ah, não sei, mãe. Não sei. Mãe! Porra, tô ouvindo. Caramba, por que essa porta tá gritar? Uhul! 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 Por que que a porta tá fechada? Ah, velada, que fica gritando. A porta tá fechada porque eu não quero que o Moacir entre. Ah, tá. E todo mundo paga o pato. Pelo menos alguém pagar alguma coisa. Ah, era só a senhora botar um bafômetro ali na porta. Ele não ia passar, eu não sei, tenho certeza. Vem aqui pra falar mal do meu pai? Que que é? Tá de visitinha rápida? Vai demorar? É, então, mãe. Na realidade, eu vim aqui pra... Decretar falência, sabe? Ótimo. É, e queria muita ajuda da senhora. Dinheiro eu não ajudo, porque pobre a gente vai dar dinheiro se não acostuma. Eu posso ajudar com trabalho, tá? Não sei trabalho, não sei... Vai trabalhar no Francisco. Francisco. Francisco? Franchise. O quê? Trabalhar de pedinte? É. Eu, amor? Olha pra mim. Eu não tenho nem o perfil da Brit. Olha pra mim, olha pro meu rosto. Olha pro meu corpo. Eu não gosto de pedir. É. Passei na porta do teu quarto no outro dia, eu tô escutando um homem falando pra você, pede o que eu dou, pede vadia, pede o que eu dou. Caraca.